Música Meu nome é Tatiana Lottierzo, sou historiadora formada na Universidade de São Paulo e fiz meu mestrado na USP também, Antropologia Social, sob orientação da professora Lília Schwartz. O mestrado se chama Contornos do Invisível, Racismo Estética na Pintura Brasileira. Tanto o mestrado quanto o livro tiveram apoio da FAPESP. Música Bom, essa pintura é uma pintura que, à primeira vista, quem olha pensa que ela é uma cena realista e é uma cena como se fosse um retrato de família, em que você tem uma avó negra, uma mãe que seria considerada nos termos da época mulata, um pai branco e a mãe está segurando um bebê no colo e esse bebê também é branco. Ela ganhou um prêmio, o primeiro prêmio na exposição de Geral de Belas Artes daquele ano. E o fato é que ela foi recebida com muito receio pela crítica de arte, porque, ao mesmo tempo em que ela foi elogiada, ela suscitou muitas dúvidas. O que eu acho que é interessante dessa pintura é que ela é uma das poucas, talvez a única, que trata abertamente do tema do branqueamento no Brasil, que é uma das principais características do que seria esse racismo à brasileira. Música Eu acho que a Redenção de Khan, ela tenta colocar o seu espectador no meio, no centro de uma perspectiva que é racista. Porque a primeira coisa, o primeiro impulso que essa tela faz a gente ter é, de fato, se colocar como alguém que está apreciando esse momento, essa defesa do embranquecimento. E a partir daí é que ela faz a gente pensar, a partir daí é que a imagem vai também estabelecendo o seu pensamento. A imagem, ela é, como diz o professor Etienne Saman, o professor Jorge Colli, ela é uma forma que pensa. Então, e esse pensamento, ele parte muito da maneira como ela é capaz de posicionar os nossos olhares e, enfim, e ela engendra também a nossa capacidade, ela provoca também a nossa capacidade de reagir. Então, essa reação pode ser uma aceitação passiva, mas também pode ser uma crítica e um questionamento. Música O Modesto Brocos é uma figura ainda muito pouco estudada, embora ele tenha sido uma pessoa importante para a Escola Brasileira de Belas Artes nesse período, de fins do século XIX. Ele é uma figura que tem esse trânsito entre diversas tendências em voga no fim do século XIX e ele também tem um conhecimento diferenciado em termos de novas tendências naquele momento. Então, o impressionismo, por exemplo, era algo que ele conhecia. E ele vai desenvolvendo uma estética que é própria e que busca justamente responder a esse problema que ele está se colocando, que é um problema bem brasileiro, né? Que é esse da incorporação dessa população afrodescendente à ordem republicana. Então, essa fusão de estilos que ele faz acaba gerando um estilo próprio, né? Que eu denomino no livro de Realismo Idealista. Aqui na Pinacoteca, a gente tem alguns trabalhos do Brocos, né? Eles pertencem ao acervo. E tem duas gravuras que estão aqui e que constam do livro também. Uma delas se chama Camponesa e a outra Descascar Goiabas. O que eu acho interessante dessas gravuras é que elas vão mostrando como o Brocos desenvolveu uma espécie de metáfora para tratar da variação de tons de pele na população brasileira. Então, as duas imagens mostram mulheres, né? Mulheres do campo. Camponesa é como se fosse um retrato. E a Descascar Goiabas é uma cena de trabalho. Que justamente aparece uma camponesa sentada descascando goiabas. E o que o Brocos faz, nas duas, que é muito interessante, é que ele trabalha sempre com um jogo de sombras no rosto das personagens. Então, a gente vê uma parte do rosto de uma cor e outra parte num outro tom, que seria a sombra, né? Então, o jogo de luz e sombra é colocado aí. Mas que é como se fosse uma... Tudo se passa como se isso fosse uma indagação, de fato, sobre qual seria a cor da pele dessas personagens. Tem outras telas da época que vão dando outras perspectivas. Então, tem quadros aqui que vão trabalhar com outras propostas e outras teses. Como é o caso do Antônio Rafael Pinto Bandeira, como é o caso um pouquinho depois do Arthur Timóteo da Costa. Esses artistas, eles aparecem no final do livro, né? Eu dou vazão para um exercício também comparativo, né? Entre pinturas, para pensar, de fato, a questão era se, de fato, haveriam outros modelos, né? E quais seriam. É com muita felicidade que eu posso dizer que sim. E que, mesmo naquele período que se convencionou ver como um período puramente racista e tal, porque a esfera pública, o meio intelectual era dominado por esse tipo de teorias, também há pessoas que estão pensando de outra maneira, né? Produzindo outras formas de ver e de perceber essas relações raciais no Brasil. O interessante desses outros artistas é que eles estão, de fato, caminhando para propor olhares oposicionais, que são esses olhares que engendram resistências a esse racismo. O que é que eles estão, de fato, caminhando